Olá, hoje eu tô aqui recebendo a doutora Cristiane Guimarães Porto, ela é farmacêutica e a gente vai bater um papo bem legal, bem esclarecedor sobre interação medicamentosa e sobre todas as dúvidas que vocês sempre enviam pra gente. Como tomar uma medicação antes de comer, depois de comer? Quando que o medicamento não pode ser tomado junto com o outro? A gente vai falar de uma maneira geral, não vai falar só do tratamento do milão, porque eu acho que todo mundo tem dúvida quando a questão é interação medicamentosa. Obrigada por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Doutora Cristiane que falou que ela é Kika. Quando ligam, ela esquece que ela é Cristiana, ela tem que se focar. Doutora Kika. É, o meu nome é Kika na clínica, todo mundo me conhece como Kika. Obrigada, doutora Kika, por estar aqui com a gente hoje. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar mostrando o trabalho do farmacêutico na oncologia. Agradeço bastante. Legal. Vamos lá. Vamos falar então da interação medicamentosa. Eu achei que é assunto muito amplo, né? Então, a gente não vai ficar específico só no mieloma, né? Mas, todo mundo já parou um dia na vida e falou, será que esse remédio aqui, eu tomo de estômago vazio ou de estômago cheio? Será que eu posso tomar com leite? É verdade que tomar medicamento com leite protege o estômago. São coisas simples, mas coisas que a gente se depara assim a dia, né? Então, vamos bater um papinho. Vamos tirar os mitos, mitos e verdades, mitos e verdades sobre como tomar um medicamento. Assim, todo medicamento, ele tem uma orientação, né? Existem medicamentos que você realmente precisa estar tomando em jejum. Os protetores gástricos, por exemplo, eles são indicados sempre a tomar meia hora antes da primeira alimentação. E a grande maioria dos medicamentos, a indicação é que você toma de estômago cheio, né? Essa coisa de tomar com leite que vem lá dos nossos avós, né? Que protege o estômago, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Porque existem alguns tipos de alimento que interferem na ação do medicamento. O ideal é que você sempre tome o medicamento com um copo de mais ou menos uns 200 ml de água, para que o medicamento vá para o lugar onde ele vai começar a fazer o efeito, né? E sempre siga as informações do profissional da saúde, do seu médico, do farmacêutico. Que nem lá na clínica, a gente tem um trabalho conjunto com a equipe multidisciplinar. Lá na clínica, a gente conversa com o paciente, então a gente faz uma consulta farmacêutica. A gente verifica com eles quais são os medicamentos que ele faz uso em casa, né? Quem prescreveu, se tem indicação, se faz acompanhamento, como ele toma. Então, acontece muito dos medicamentos que ele faz uso em casa, que não é a patologia que a gente vai tratar, e ele toma de forma errada, né? Porque às vezes toma muito tempo, há muitos anos, então ela toma tudo junto. Então, a gente também tem esse cuidado de estar orientando o paciente, até das medicações que são para outra patologia. Hoje nós vamos tentar tirar dúvidas de que não tem a doutora Kika para tirar dúvidas. Não tem uma clínica, né? Nem todo mundo tem uma clínica como a que você trabalha, né? A clínica Sérgio Irmã, né? Tem gente que não tem a doutora Vânia Ungrim, infelizmente. Vamos lá, então vamos começar com uma coisa que eu achei super importante que você comentou, que é as pessoas chegam com medicamentos que elas tomam já. Então, vamos dizer que a maioria das pessoas que tomam alguma coisa ou tomam remédio para colesterol, ou tomam remédio para hipertensão, uma coisa super interessante que eu vou pedir para você falar primeiro é essa coisa do tomar com 200 ml de água, porque é verdade que se você às vezes toma só um golinho, ele pode parar aqui, machucar, dar queimação. Isso, ele pode parar, ele pode dar queimação, você pode sentir o gosto da medicação e às vezes dar náusea para um paciente oncológico, isso é muito importante, sentir o gosto amargo da medicação, pode nausear o paciente. Ele pode começar a dissolver aqui, então o ideal é que ele comece a dissolução do estômago, né? Então, às vezes ele vai, aí você engasga, aí tem que tomar um pouco de água, aí vem aquele gosto, então... Vamos lá, a dica para você que tem mania de tomar remédio sem água, eu vejo várias pessoas que pegam gole, não pode. A gente vê isso em filme, a gente vê em novela, ontem mesmo eu estava assistindo o filme que ele abriu assim a latinha, me engoliu, aí eu já pensei, olha, não tomo água, porque o farmacêutico é assim, né? Tem que tomar, né? Tem que tomar água, tem que tomar água. E procurar ser sempre com água, né? Porque é certeza que não vai interagir, que não vai ter nenhum problema com a medicação, Então, procurar sempre tomar com um copo de água, você vai estar se hidratando também, ajuda na hidratação, e o medicamento vai para o lugar certinho dele lá fazer efeito. Super importante. Falando daqueles medicamentos que a gente comentou, que é os medicamentos que as pessoas mais comuns que tomam, né? Tipo o hipertensivo, o remédio para colesterol, as pessoas normalmente tomam tudo, né? Elas fazem o combo da manhã. É a melhor maneira de tomar mesmo? Você tem que tomar na hora adequada. Então, assim, sempre tem a indicação. O médico geralmente escreve na receita. Tomar pela manhã. Às vezes o medicamento, ele tem que fazer o efeito durante o dia. Às vezes é um medicamento que te dá sonolência. Então, é ideal que você toma à noite. Tem medicamento que o ideal é você tomar ele com o estômago bem cheio. Então, a gente indica para ele tomar depois do almoço, que é uma... Hipertensivo. Normalmente as pessoas tomam de manhã ou de manhã à noite, né? Isso. Ele tem que ser tomado pelo estômago vazio, tem que ser tomado, tem alguma coisa especial? Não, geralmente não. O que eu conheça, não. Geralmente com o estômago, depois do café da manhã, com o estômago cheio, tranquilo. Desculpa. E aí, pode ser tomado, assim, os medicamentos normais, vitamina, pode tomar junto com o remédio? Não é indicado. A vitamina é sempre indicada a tomar junto com a alimentação. Porque a absorção das vitaminas é melhor quando você está se alimentando junto com as outras, com o alimento. Então, pode ser café da manhã ou é melhor almoço e jantar? Almoço e jantar, que é quando você tem ali uma gama maior de nutrientes e proteínas, né? Pensando no cenário de que você tem acesso a se alimentar de maneira adequada, né? Que você tem ali um vegetal, que você tem um legume, que você tem uma proteína, né? Ou um hambúrguer. É, ou um hambúrguer. Pode ser também, de vez em quando, né? Ninguém é de ferro. Não. Mas é importante, porque a maior parte das pessoas tomam a vitamina de manhã. Então, isso é amanhã. A maior parte dos pacientes que a gente vive em Manacril, quer tomar todos os medicamentos de uma vez para não esquecer. E aí, às vezes, faz muita diferença. Mas o ideal é tomar no horário certinho, para ter o tempo da curva do medicamento, tudo certinho. E eu sei que remédio para tiroides tem que ser tomado em jejum e tem que dar meia hora, né? Pelo menos. Por que? Minha alergia, desculpa, gente, mas a alergia está difícil aqui. Para ele ter o efeito adequado mesmo. Para o alimento, o medicamento para tireoide, ele pode ser afetado pela ação de alguns medicamentos. Porque assim, vamos falar de interação medicamentosa. Existem medicamentos que a ação dele interfere na ação de outro medicamento. E assim também acontece com o alimento. Existem alimentos que interferem na ação do medicamento. Então, o remédio de tireoide é o que tem essa característica. Então, o ideal é você tomar, espera meia hora, então ele já dissolveu, ele já está lá, começou a fazer o seu efeito. Aí você se alimenta sem ter nenhuma preocupação. E toma outros remédios também depois. Então, é menos outros remédios depois. Sim. E o protetor gástrico também, né? Que aí ele já faz lá a sua proteção. A dúvida que existe. Na tireoide e depois toma café da manhã e depois aí. Listinha de dúvidas de paciente. Eu vou até abrir aqui para ler para você exatamente sobre isso, né? Vamos lá. Toma o pantoprazol, é protetor gástrico, né? Remédio, hormônio da tireoide, não vou falar a marca aqui. E o antidepressivo, tomo todos quando eu acordo, antes de sair da cama. Tá certo ou tá errado? O ideal seria que o antihipertensivo fosse depois da alimentação? Depressivo. Antidepressivo? Também, que seja depois da alimentação. Mas não tem muito efeito, não. Não interfere na hormônio, não interfere na hormônio da tireoide. O ideal da tireoide e o pantoprazol, você esperar um tempo para tomar um outro medicamento. Que é para o da tireoide começar a fazer efeito, para o pantoprazol fazer a proteção gástrica, né? Para depois você tomar o outro medicamento. Mas antidepressivo, em geral, não tem muito problema de você tomar em jejum, não. É que assim, cada medicamento tem uma característica, né? Existe antidepressivo que você tem que tomar à noite porque ele te causa sonolência. E também é o antidepressivo. A nortripetilina, por exemplo, é um medicamento que é indicado tomar à noite porque ele te causa sonolência. Uma outra dúvida também que pediram para eu trazer para você é... Aqui, o papo, é nessa que já respondemos, né? Então, você já sabe que é melhor tomar separado, né, Ricardo? Não precisa tomar, acho que muito. Isso, né? Uma outra dúvida que foi tirada aqui. É verdade que medicamentos líquidos, analgésicos, anti-inflamatórios, etc e tal, fazem menos mal para o estômago que comprimidos e cápsulas? Pergunta da Glaucia. Não, nunca estudei isso a fundo, não, mas eu não acho que tem ligação. Porque o que causa o problema gástrico é a substância da medicação, né? A forma comprimida e a forma líquida, o que difere dela é a facilidade de você tomar, né? Por exemplo, tem paciente idoso que tem dificuldade de engolir comprimido, então existe a forma líquida para isso. Mas eu acredito... Eu não sou idosa, mas eu tenho. É, então, tem gente que tem... Cápsula, não consigo nem cápsula grande, de jeito nenhum. E a minha mãe também. A minha mãe hoje é leidosa, mas mesmo quando ela era mais jovem, ela também não conseguia aquelas cápsulas de antibióticos, geralmente aquela cápsula que tem Glaxcorp. Aquela de 8 a 3, sabe? Isso. Existe uma medicação para a oncológica também, que é muito grande, a gente tem muita dificuldade, que é o Capacitabina. É uma medicação grande e que tem que tomar vários, né? Então, isso seria bom se tivesse a forma líquida, mas não tem. E pode cortar quando é comprimido? Pode. Pode cortar. E quando é cápsula, abrir? Não, não. A cápsula é um pó que está lá dentro, né? Então, você não consegue ali juntar tudo. Você pode jogar um pouquinho de água e tomar uma colher? Não é indicado. Eu sei que tem muita gente que faz isso, tem idoso que faz isso, mas não é indicado. Só se não tiver outra... Afeta a absorção? Afeta. Porque a cápsula é preparada para ela dissolver lá no estômago. É lá que o suco gástrico vai agir nela, dissolver e disparar o medicamento, né? Mas existe. Às vezes o paciente não consegue tomar, não tem outra opção, né? E aí dissolve. Às vezes acontece em hospital também. Vai por som dessas coisas. Faz efeito. Mas se você puder tomar ele do jeito que ele vem ali na forma farmacêutica, é melhor. Então, a gente... Quando a gente está falando de interação medicamentosa, eu acho que quando a gente fala em tratamento oncológico, oncológico, aí tem que ter uma atenção muito mais especial no que vai ser tomado com o quê, né? Sim. Muito. Essas informações vêm em bula? Manualmente? Não. A quimioterapia e o medicamento que você faz uso domiciliar, não. Às vezes vem muito superficialmente, mas não vem lá, sei lá, se esplatina, interage com isso, com isso, com isso, com isso. Às vezes vem escrito a classe medicamentosa, então vem, interage com a INES, né? E aí só uma pessoa, né, que está preparada para isso, para identificar o que é lá na clínica. É importante perguntar, isso e falar para todos. Independente da pessoa se tratar no privado ou no susto, tem que levar dúvida. Tem que levar, tem que levar listinha dos medicamentos. Só com a enfermeira, né? Pede para a enfermeira chamar a farmacêutica para conversar. Isso, tem que levar listinha lá do que você faz uso em casa, entregar lá para a farmacêutica, para a enfermeira, né? Às vezes não tem contato com a farmacêutica. E a farmacêutica faz lá o estudo de interação medicamentosa para ver. Às vezes ele pode aumentar o efeito tóxico da quimioterapia, pode diminuir o efeito da quimioterapia, pode anular o efeito da quimioterapia. Nossa, anular? A quimioterapia pode interferir no efeito do antidepressivo, anti-hipertensivo, por exemplo, né? Já aconteceu na clínica da gente, de um hipertensivo, interagir com o quimioterápico do paciente a fazer e a gente tem que pedir para ele conversar com o cardiologista para ir trocando a classe do anti-hipertensivo para não atrapalhar no tratamento dele. Já aconteceu também da gente suspender a quimioterapia, porque ele tomava uma medicação que interagia de uma forma importante, ele não podia parar de tomar essa medicação. Então a gente vai lá, entra em contato com o médico, olha, toma isso, tem esses efeitos. E aí o médico orienta, encaminha para o médico que prescreveu para ver se tem uma outra, uma substituição para conseguir tratar as duas coisas de forma mais segura. Mas tem que tomar muito esse cuidado mesmo. Não tomar chá, o chá, o chá, o chá, o chá, o chá, geralmente o chá não tem estudo científico, não tem nada comprovado, tem os mitos, as crenças, né? E qual que é a preocupação do chá? A pessoa acha que está tomando uma coisa natural e que não vai fazer mal, né? E às vezes ele interage sim, às vezes ele te causa um efeito tóxico, às vezes você é sensível àquela erva, entendeu? E muitas vezes o paciente não associa o chá, por ele achar que é uma coisa natural, ele associa o efeito da quimioterapia. E o que está fazendo mal para ele é o chá, né? Mas às vezes eles nem contam para a gente, eles tomam. Então assim, lá na clínica a gente tem o formulário de farmácia clínica que a gente faz ali a anamnese do paciente, histórico, como ele descobriu a doença, se é casado, se tem filho, o que que faz? Para a gente conhecer o paciente, para estar acompanhando ele. E eu faço essa pergunta diretamente, porque assim, você só perguntar para o paciente o que ele faz uso em casa, ele não vai te falar que ele tem uma chá. Você toma chá, toma garrafada, toma, né? A gente chama de tratamento complementar. Assim, você faz uso de homeopatia, floral, chás medicinais, então a gente usa a palavra para ver se o paciente conta para a gente. Acho que floral não tem problema, né? Não, geralmente... Floral e homeopatia, acho que... Não, mas a gente gosta de anotar, saber se o paciente está fazendo ali um tratamento alternativo, às vezes ele não quer tomar um antidepressivo, ele quer fazer o tratamento para depressão com homeopatia, então a gente já sabe se o paciente já está tratando essa parte, né? Então a gente procura saber, mas tem que fazer a pergunta diretamente, porque a maioria das vezes eles não contam. Não contam. Porque eles não acham que vai fazer mal, que tem importância, que não acham, porque acham que é natural, né? E a gente não pode garantir que não vai ter efeito. Toda vez que a gente fala de chá, eu lembro da história do chá verde com bortezomib. Isso. Né? Não é verdade? É. Que os pacientes começaram a tomar, 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 e olha que beleza, não estou tendo neuropatia, não estou tendo nenhum efeito, tá? Tomem chá verde porque vai melhorar. Isso começou nos Estados Unidos, essa onda, né? A chá verde, a onda foi no mundo inteiro, né? E aí foi se investigar, porque todo mundo falou, eu tomo chá verde e eu não tenho, sabe? Eu não tinha neuropatia, não tinha nada, porque eu não tinha efeito. O chá verde tomado em grandes quantidades tirava o efeito do bortezomib, que é o meu queijo. É, que é as interações que a gente fala. E a pessoa toma na maior inocência, porque é natural, né? Não vai fazer efeito. E tem também o problema da toxicidade hepática, né? Se você tomar muito, se você tomar o chá errado e... Tomar inolente, quantidade. Tudo que você vai tomar, você tem que procurar informação do profissional de saúde, tem que estudar, tem que ler, não seguir tudo que está na internet, né? Confie no seu médico, confie na equipe que está te tratando. A gente está ali preparado para isso, para tirar suas dúvidas. É muito importante que o paciente oncológico traga todas as dúvidas. Mas por mais boba que ela possa parecer, é uma dúvida que ele tem e é importante, né? E às vezes você acha que é boa, mas é aquilo que está atrapalhando em alguma coisa e você não está conseguindo ver, né? E por isso que é importante não faltar nas consultas, né? Para estar, assim, sendo o mais assistido possível, né? E contar para o médico tudo o que está acontecendo. E todas as medicações que entraram neste período, né? Porque às vezes a gente faz a consulta, pergunta o que ele toma, mas no período da quimioterapia, que geralmente é muito longo, existem outras indicações. Então, está sempre procurando passar para a gente lá o que está tomando para a gente estudar. Antes da gente ir para a próxima pergunta, que é da Cláudia Araújo, eu vou fazer uma dica para você. Se você está em um serviço, em um hospital, em uma clínica, que não existe talvez essa proximidade, faça você o primeiro movimento. Anota tudo o que você toma, anota coisas de... Agora, vocês vão entender, porque essa é a próxima pergunta que eu vou fazer aqui da Cláudia. Então, seja você a pessoa que dá o primeiro passo. Porque muitas vezes a gente acha que, ah, não tenho, ah, não vai dar, a pessoa está ocupada. E a gente pode fazer essa mudança, a gente pode ser o pioneiro de mudar o comportamento da enfermagem ou dos farmacêuticos, onde você se trata. Então, é o seu tratamento, é a sua vida. Então, é importante você ter essa confiança e falar, sabe? Anota tudo, a gente vai até preparar um questionário. Eu gostei da ideia aqui, eu vou com uma ideia com ela e com o pessoal da Sra. de Irmã. A gente vai fazer um canelinho para vocês, é de presente para vocês preencherem tudo. Então, é importante, tá? Não confiem na memória de vocês, anotem tudo. Não confiem na internet, não confiem na vizinha. Cada caso é um caso, cada organismo reage de uma maneira. Outra também tem que ser individualizado, tem que ser para você. Então, eu vou fazer a pergunta aqui da Cláudia. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, Cláudia, a pergunta é o seguinte. Doutora, meu marido é paciente de mieloma e adora aceitar receitas caseiras e sugestões dos amigos. Ele já tomou, é, nono, o que é isso? Que nono, quer escrever o que é isso? Nono, ginkgo biloba, ervas naturais da Amazônia e já o vi com problemas de fígado muitas vezes. Como a gente pode saber se é ou não é possível tomar uma erva diferente? Essa é a pergunta dela. Como é que eles sabem do... Quando você sabe que você pode ou não tomar? Olha, quando você... Por exemplo, a vizinha te indicou lá uma erva São João. Geralmente, na internet, também tem os efeitos colaterais desse chá, né? A erva São João não pode, então, tomar. Geralmente, não. Mas o que é o ideal? Você passar para o seu médico. Olha, tal pessoa me indicou isso, eu posso tomar? Dependendo do chá da erva, pode. Entendeu? E não tome por conta, não tome nada por conta. E tente informação, não é porque a pessoa falou que toma e que para ela fez bem, que você vai simplesmente tomar, né? Busque informação, fale com o farmacêutico, fale com o seu médico, busque na internet. Geralmente, na internet, tem até depoimentos de pessoas que tomam, né? É perigoso isso, hein? Sabe por que uma vez falaram do chá para uma pessoa conhecida, né? É paciente, mas não era nem paciente mesmo. Era uma familiar. Falaram para fazer chá de cidreira e tal e deram a planta lá para ela e ela achou que estava tomando, ela passou lá numa rua e, ah, cidreira, vou tomar. Não era, achou que era cidreira, não era. E ela jura até hoje que era mesmo. Ela falou, não, vou parar na UTI. Ela pegou uma, ela não sabe o que era. Ela falou, ah, olha, cidreira, vou pegar. E não era cidreira. E ela jura que tinha o mesmo cheiro e o mesmo bosto, né? Sei lá, mas enfim, existe essa preocupação. Por isso que eu acho que a internet é uma coisa muito preocupante, né? É, a internet tem muito acesso, mas também tem muita informação verdadeira. Eu estou te falando isso porque, assim, às vezes a gente não sabe de tudo. Eu não conheço todos os remédios que existem, todas as ervas que existem. E às vezes eu busco na internet assim, né? E aí eu vejo, olha, por exemplo, a paciente me falou que toma uma erva. Nossa, eu nunca ouvi falar nessa erva, né? Vamos estudar a erva. Então, a gente, né, busca, assim, o que você tem que fazer? Tentar buscar informações sempre em artigo científico, em sites de área médica e não aleatório. Joga lá no Google qual é a página que aparece e você abre, né? Você tem que ter esse cuidado. Mas o indicado, sempre o indicado, é você passar para o profissional da saúde. Ele vai te falar o que pode, o que não pode, o que você pode tomar. Você pode tomar, mas pode tomar aos poucos, não tomar muito, tomar um dia sim, um dia não. Tomar uma vez por dia, né? Isso daqui faz bem para você, mas se você tomar bastante, já não vai fazer mais. Isso, para quem faz tratamento oncológico, esses suplementos, né, que ele vai tomar, glutamina, essas, faz mal ou não? Não. Vitamina não. Vitamina não. Não. Você só não pode tomar uma quantidade muito alta de vitamina, porque tudo em que é excesso, né? Glutamina e uma vitamina? É. Que é uma outra coisa que a gente tem tido bastante paciente tomando, fazendo musculação e tomando complementos. Isso. Complemento. Mas, na grande maioria, esse tipo de cápsula, né, elas não fazem mal para o tratamento oncológico, não. Entendi. Então, gente, dúvidas finais, então. É. Qual o medicamento que nunca, desses que a gente, bobeira, que nunca pode ser misturado com quimioterápico? Por exemplo, antitérmico. Tem que falar para o médico antes de tomar? Tem que falar para o médico. Assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da consulta farmacêutica que a gente faz. Lógico, nem todo mundo tem acesso a isso, mas já que você vai ter a ideia, te ajuda a fazer, então isso é muito importante. A gente pergunta para o paciente o que ele costuma sentir. Você é uma pessoa que costuma sentir dor de cabeça? Antes de começar o tratamento, né? Costuma ter dor de cabeça? Costuma ter dor muscular? Falta de apetite? Incontinência urinária? Falta de sono? Ah, tenho, tenho isso, tenho aquilo. O que você costuma tomar? Então, ah, para dor de cabeça, eu costumo tomar dipirona. Essa dor de cabeça passa com dipirona tranquilo? Você já foi ao médico para ver essa dor de cabeça? Não, eu tenho dor de cabeça quando eu fico estressado, quando eu choro e eu tomo uma dipirona. O que a gente faz? A gente anota que o paciente costuma tomar dipirona. Eu já faço o estudo da interação medicamentosa. Então, assim, pode tomar, só que agora você vai começar o tratamento quimioterápico. Então, qualquer coisa que você perceber de diferente do que você havia sentindo, né? Neste período antes de começar o tratamento, é importante que você traga para nós. Essa dor de cabeça piorou? Essa dor de cabeça está durando mais dias do que durava? Então, assim, por isso que a gente fala, não falte às consultas e sempre procura ajuda do profissional. Então, porque às vezes é inofensivo, é uma coisa que você já tomava, entendeu? Mas que pode interagir ou pode piorar ou pode afetar o efeito de uma outra medicação. Mas, no geral, os antitérmicos, os analgésicos simples, como o dipirona, eles não interferem no tratamento quimioterápico. Mas a pessoa também não pode tomar, 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 porque ela pode estar mascarando o efeito de... Febre, às vezes alguma coisa que ela ia descer, né? Pode estar mascarando o sintoma de uma doença grave. Tomar o medicamento sem indicação médica, você pode estar mascarando o sintoma de uma doença grave. Essa é a mensagem mais importante desse nosso papo aqui, né? Você está atrasando o tratamento adequado, você pode estar causando o efeito indesejado. Isso interfere até no seu bolso. Você está gastando dinheiro com medicamentos que não são efetivos. Sua doença está lá, ela pode estar até progredindo, né? Porque você vai lá tomar analgésico, para de doer, amanhã dói de novo, você toma analgésico, para de doer. E a doença vai indo. A hora que você descobre, ela pode já estar bem avançada. Isso aí. Alguma mensagem final que você quer deixar lá naquela câmera para os pacientes? É isso, é o que a gente estava falando mesmo. Receber o diagnóstico de câncer é muito difícil, precisa de muita coragem. E para você ter coragem, você precisa conhecer. Então, assim, não hesite em perguntar, tirar suas dúvidas, buscar informação, tirar as dúvidas do acompanhante, do seu familiar. Ajude o familiar a ajudar você, né? Porque eu sempre falo, o fantasma, ele é muito mais assustador quando você não conhece sobre ele. Então, é muito importante que você tire todas as informações possíveis sobre a sua doença e sobre o que você vai passar. Eu tenho certeza que, desse jeito, com informação, tirando todas as suas dúvidas, por mais banal que possa parecer, você vai conseguir levar o seu tratamento de forma mais leve e com mais qualidade de vida. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada a você que ficou com a gente. Até a próxima. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto